Olha o 21! Se faz gostoso, mas não vale a pena Gêmeo gostoso, mas não vale a pena Que beijo bom, mas não, 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 não vale a pena Que filho da merda! Camilo Paz, o dono do piseiro Aô, DJ Kathleen, aqui é o Camilo Paz O dono do piseiro, bônus povo pra dançar, DJ das comitivas! Não adianta me ligar e nem me procurar, não vai me ver na sua cama Eu já vou te bloquear, vou acabar com esse dilema e você vai parar de drama Mas hoje eu vou te dizer, tudo que eu quiser que eu bem entender Vou soltar o verbo pra você, junta bem o que eu vou te dizer, junta bebê Hoje eu vou te dizer, tudo que eu quiser que eu bem entender Vou soltar o verbo pra você, junta bem o que eu vou te dizer, junta bebê Você faz gostoso, mas não vale a pena Gêmeo gostoso, mas não vale a pena Que beijo bom, mas não, 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 não vale a pena Você faz gostoso, mas não vale a pena Gêmeo gostoso, mas não vale a pena Que beijo bom, mas não vale a pena Não adianta me ligar E nem me procurar Não vai me ver na sua cama Eu já vou te bloquear Vou acabar com esse dilema E você vai parar de drama Mas hoje eu vou te dizer Tudo que eu quiser que eu bem entender Vou soltar o verbo pra você É, sulta bem o que eu vou te dizer Sulta meu bebê Hoje eu vou te dizer Tudo que eu quiser que eu bem entender Vou soltar o verbo pra você Sulta bem o que eu vou te dizer Escuta aí Se faz gostoso, mas não vale a pena Geme gostoso, mas não vale a pena Que beijo bom, mas não, 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 não vale a pena Canta bebê, canta Cê faz gostoso, mas não vale a pena Que beijo bom, mas não, 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 não vale Já aprendeu, já aprendeu Cê faz gostoso, mas não vale a pena Que delícia Que beijo bom, que beijo bom, não, 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 não Ah, 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 ah